Vem vá comigo! Viu? Vocês vá comigo! Hahahaha! Ô, não dá! Hahahaha! Pelo de trem! Ah, botei o barulho, o pato tá marcado rosado! Olha! Ah, bota o vidro do meu! Eu tô indo pra cima! Agora você levou no sol! Agora você levou no sol! Agora você levou no sol! Agora você vai! Ai, agora ele é toco no nó, coda não! Não quero, não quero, não quero. O que eu tenho ficou? Eu faço um bem novo? Com o meu cara o mesmo. Não tem? Você não vai jogar nada? Tá lá pra ir embora? Não. Você vai jogar. Aúl e a gente... Ai! Tudo o carro está trabalhando aqui, vai estar lá, não. Sim, amado, certo, que é a estreia, que é a foto. Sim, né? Êêêê, adora que tu não dá para a máquina! Cara, o problema não tem nada aqui embaixo. Não tem um campeonato para a frente... É, tem que ir em cima de baixo. Tem? Está em Itadeu. Aonde? Está em Itadeu. E foi? Foi toda semana até. Está em Itadeu é? Está em Itadeu, já não tem na primeira vez lá. Não tem volta, não tem volta. Tem volta na terceira de água? Tem. Se o de... Se o de campeonato, você sabe qual é a data? Ele tem que mexer com um ano, né? Não, não é? Se ele vai falar, não vai matar você. Não vai matar você. Não vai matar você. Não vai matar você. Ele tem que mexer com um ano passado. Mas ele tem que mexer com um ano, né? Acho que é. Claro. Vamos lá. Vou ensinar a bola, Maia. Vai entrar pra setor. Tu está ralado. Você está ralado. Está ralado. Sim. Você está ralado. Aqui é o jogo meio avalado. Não? Assim o cara não deixa ele estar jogando, nem assinando, porque assinando todos os cuidados, não passa nem a bola mesmo. Direito não, entendeu? Mas aí joga, joga também, mas aí não deixa ele estar jogando. Mas ele vem pra cá com o outro ninguém. Ah, ele só sabe matar a minha bola lá. Ele vai se assinar porque ele não vem, não. Joguei com ele bem bonito aí também. É. Olha aí, Jardim, eu não posso ir, olha, jogar vinte, vinte e um de dezembro, né? Sim.